Fala meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo comprando um cavalo novo Um cavalo sueco Pra quem não sabe como é o cavalo sueco na realidade, né, no caso Eu vou mostrar uma imagem aí Ele é assim, eu acho muito fofo É um cavalo bem troncudo, bem forte E tem aqui no game também Então vamos lá para Figrove agora Então eu vou lá com a minha, eu estou muito ansiosa Tô loucona pra comprar esse cavalo Então bora lá que eu tô ansiosa, bora, 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 bora Nossa, eu lembro que eu era louca pra comprar o cavalo sueco antigo do jogo Em 2014, por aí, quando eu jogava Desci aí, eu vou lhe mostrar a foto qual que eu era louca pra comprar Só que eu não tinha conseguido, né Eu nunca consegui esse cavalo antigo Mas, tipo, como tem os novos cavals suecos atualizados Eu resolvi comprar um novo, né, porque... Enfim É, o Stey Stable melhorou muito E, tipo, tá bem suave agora os gravidos Mas é isso, gente, eu tô muito ansiosa Ah, eu até bati aqui na... na... na árvore Meu Deus do céu Gente, vamos falar a verdade Que todo mundo aceita Todo mundo fica feliz quando dá pra comprar um cavalo No Stay Stable, vai Que merda, sabia não? Olha, gente Que lugar bonito Nossa, que lugar bonito Que lugar bonito Olha, gente Isso aqui é paraíso, né? Fala sério Paraíso, fã de todo mundo que gosta de cavalo Mas ok Tem dois aqui Tem esse albino Cremelo, por aí E tem esse palomino aqui Eu acho legal esse albino Só que, tipo, ele é uma cor meio Assim, é uma cor que eu enjoaria muito rápido Então eu acho que eu gostei mais desse aqui Olha que coisa linda E o que eu acho legal é que a garupa dele é bem gordinha Assim, bem rechonchuda, sabe? Eu acho linda Ai, meu Deus Olha esse rabo aqui Essa cauda Vamos comprar logo? Ai, vamos lá Aqui, 749 Star Points Vamos lá, vou comprar Dois mil anos depois 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 O andamento deles para vocês E o andamento deles para vocês Trote, trote muito suave, muito, 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 eu amei esse trote. Aí, ó, tá me dando agonia porque tá galopando a mão errada, tá dentro, deixa eu galopar para o outro lado, peraí, fazer um 8 aqui, olha só, gente, que lindo, 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 lindo. Gostei, agora correndo. Tchau. I've been running shit right C And I ain't playing games I create my own lane Making pleasure out of pain Turning losses into gains I'm the boss, I'm making change I've been rocking this exchange Popping off and risking things Gonna make a fucking name I just wanna be famous But I don't want that cheap fame No, I'm not that vain I just wanna be greatness I just wanna be greatness I just wanna be greatness I just wanna be greatness